Ser mãe é um presente de Olorú. Nós somos presenteadas e escolhidas. Mãe de dois filhos, avó de uma menina e vários filhos de coração que o Axé me deu e que a vida também me deu. Quem é Tânia Pereira? É a minha mãe, a minha amiga, a minha parceira. E a Olorixá, a técnica de enfermagem. Ela é o meu tudo, o meu corpo seguro. O momento importante de estar na cozinha com a minha mãe, quando a gente está na cozinha, fazendo a nossa vinda, a gente botar boeiro, levar a comida, a culinária do nosso povo, da nossa história, da nossa religião. Então isso é muito importante, fazer a comida para a família, botar a mesa, organizar, organizar a casa. Ela é a minha parceira. Mãe, obrigado por estar comigo em todos os momentos da minha vida, nos bons e nos ruins. Você é a minha parceira, a minha companheira. E está principalmente num momento mais feliz da minha vida, o mais importante. Qual? Nascimento da sua neta, seu presente, o nosso presente. Muito obrigada. Eu te amo. Obrigada por ser o meu corpo seguro. Minha avó, mãe guerreira. Minha avó, mãe. Minha avó, minha 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 mãe. Minha avó faz tudo que precisa para mim. Ela decidir resolver as coisas dela, para ficar comigo, para cuidar de mim. Eu te amo, avó. Mãe é aquela que gera, é aquela que ama É aquela que canta a canção de nina E que num abraço faz o medo passar Mãe é aquela que adota, que chama de filho Que pega na mão e te ensina a andar Sei deitar no colo e ensina a amar